Abertura 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 Amém. 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 Viva Dom Salmo! 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 A minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, ansei e aguardou. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. A ovelha sedenta procura o riacho. A minha alma suspira por Deus. Onde acho? A minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, ansei e aguardou. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. Dora e lágrimação, noite e dia, meu pão. Onde está o Teu Deus? Ouço o sol gozação. A minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, ansei e aguardou. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus. A saudade esqueceu e paz se somou. Quando a coisa se foi, não é bom nem lembrar. Quando a gente andava pra casa de Deus. Era festa, alegria, louvores, um céu. A minha alma tem sede de Deus. Pelo Deus vivo, ansei e aguardou. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. Quando irei ao encontro de Deus. E verei Tua face, Senhor. Porque estás abatida e confusa, minha alma. Canta esta esperança, meu Deus que te salva. Canta esta esperança, meu Deus que te salva. Porque estás abatida e confusa, minha alma. A minha alma tem sede de Deus. Porque estás abatida e confusa, meu Deus que te salva. Canta esta esperança, meu Deus que te salva. Canta esta esperança, meu Deus que te salva. Oremos. Senhor Jesus Cristo, permanecendo três dias no sepulcro, santificaste os túmulos dos vossos fiéis, para que recebendo nossos corpos, fizessem crescer a esperança da nossa ressurreição. Concedei que Dom Paulo Evaristo, vosso servo, bispo e cardeal da igreja, nosso irmão, descanse em paz neste sepulcro, até que vós, até que vós, ressurreição e vida, o ressusciteis para contemplar a luz eterna na visão da vossa face. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Dêem a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita o fruto, o reino de Jesus. Dêem o Dilo Incensa, o local da cripta reservado a Dom Paulo, que já traz o emblema episcopal de Dom Paulo. A senhora Aparecida, rogai por nós, São Francisco de Assis, rogai por nós, Santa Clara de Assis, rogai por nós, rogai por nós. Santo Antônio de Santana Galvão, rogai por nós, Santa Paulina do Coração de Jesus Agonizante, rogai por nós. Beato Padre Mariano de La Mata, rogai por nós. Beata Madre Assunta Marquete, rogai por nós. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Ó Deus, vossos dias não conhecem fim, e vossa misericórdia não tem limites. Fazem-nos sempre lembrar a brevidade da vida, e a incerteza da hora da morte. Que vosso Espírito Santo nos conduza neste mundo, todos os dias de nossa vida, na santidade e na justiça. E depois de vos termos servido na terra, na comunhão da vossa igreja, no serviço aos irmãos, na confiança de uma fé segura, na consolação da esperança que não desilude, e na perfeita caridade.